Além desse evento aqui, é culpa do mundo, pô. Ah, aquela parada ganha caixa de graça. Tem umas caixas de evento. Tá, tarde, 22, já vou nessa, p***. 29 esse aqui, opa. Já ganhei um nível aqui, uma caixinha grátis. Tá, vamos abrir essa fun sector, setor dos spas. Parece que também tem vermelho, ó, percebeu? 20 doll. Só que tem vermelho, mano. Já não esqueça a match, né? Tá, M4 sidex, quanto? 19. Ó, mas ganhei uma mech aqui de graça. Vou obter ela já, do evento, tá ligado? O que tem aqui é diferente. Ela clássica, 2.0, vamos ver o que vem aqui. Bora, 15. R8 não, p***. Tá bom. Esqueça tudo, velho. Lembrando que tô no foco só das navajas, p***. Joguei sorte pra você, boa, Daniel. Cadê? 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 Galil. Vamos ver se foi sorte, não. Não. Tô abrindo as caixas de varejinha, então é f***. Abriu uma de faca? Demorou, vou abrir já. Eu tô testando as do evento aqui, mano, da Copa. Que são mais baratas também. Ó, M4 bonito, hein? Algui também. Legal, até mais um. Foi, então. Lucrativo, não. Deixa eu juntar tudo aqui, ver se dá pra fazer um upgrade, galera. Agora vai dar, hein? Cadê? Aqui, ó. Ó, já vou testar. E aí, Arthur? Alô? Tamo junto, meu mano. Beleza? Aqui vem, 67%. É nóis, galera. Navajasona. Tamo junto. Vou deixar no perfil, já retira. Já vou retirar. Pra vocês verem como o bagulho é rápido. Vamos retirar aqui. Vamos ver quanto tempo chega, que a gente já vai abrir outra caixa, galera. Ó, a navaja já foi encontrada aqui, ó. E vai ser enviada pro pai. Vamos abrir essa aqui de faca, ó. Que eles vão ver aqui, ó. O bichão já tinha caído. Mas tá bom. Ó, abriu uma de faca aqui. Vamos ver o que veio. Veio uma shadow. Shadow de 70. Vamos de upgrade, pai. Outra navaja eu quero. A chance vai estar boa. Acho que vai dar certo. Sacou de esquerda agora. 70%. Vambora. Vai decidir. Se eu ganhar, já vou retirar também, velho. Beleza? Aqui já veio. Alta chance. É isso. Sucesso pra nós. Boa. Vamos ver se já conseguiu retirar isso aqui também. Esse aqui tá enviando. Enquanto isso, já peço essa. Danada. Capaz de ficar uma das duas na mesma proposta, velho. Já aconteceu isso. Ó, a navaja chegou já. A primeira já chegou. Bora, vamos aceitar ela aqui. Aceitar. E já era. É isso. Navajazinha, galera. Já pegamos uma. Vamos abrir essa Monsters Parade de 30 aqui. Gastamos 30, vem uma de 30 e 80. Beleza, profit. Steb de 30. Você tá com cara de... Você é maluca, pô. Vamos ver se tá ligado no geral. Beleza. 13 doll. Já chegou a navaja aqui, tá? Já vamos aceitar a navaja, né? Já ganhamos duas delas. Essa aqui vai ter com name tag, ó. Peace, love. Tá. Três dessa aqui, vocês pediram? Sei lá se era essa. Mas eu vou abrir três dessa. Jogou muito. O que é isso aqui, ó? Aconteceu um monte de coisa aqui. Vem uma Glock. Essa Glock aqui, galera, que a gente ganhou, ó. Vocês não ficarem confusos. Isso aqui, ó, ganhou uma skin. Isso aqui é do evento, galera. Da Copa do Mundo. Então, assim, ó. Quando você abre algumas caixas, você ganha alguns pontos do evento, tá ligado? E aí, acumulando pontos, quando você upa o nível, tá vendo? Tá nível 7, ó. Upi pro nível 7. Você ganha algumas recompensas. Pode ser skin, pode ser caixa de graça. Aqui, no caso, foi uma skin de 6 doll e 70. Eu, onde vejo o progresso? Aqui, ó, na direita, ó. Tá vendo, ó? Acabei de atirar o level 7. Agora faltam algumas bolas, né, ó. É uma bola de futebol aqui, os pontos. Pra eu upar pra outra. E eu ganhei ponto, por quê? Porque nessa caixa dá pontos também. Beleza. Além daquela Glock, ganhei essa de 13, essa de 22, essa de 26. Ah, no total não pagou, não. Vou tentar mais uma. Assistindo a Copa, mano, não assistindo nenhum jogo, véi. Só alguns melhores momentos de algum jogo ou outro. Não tem como não. Vou ser obrigado a depositar isso aí. 40 facas é muita chance, é louco. MacTube, não perde tempo não, papai. Vem que vem pro Skin Club. Faça seu depósito e participa do sorteio, véi. 40 é muito, ó. Já piguei duas hoje. Até quando? Até dezembro, mano. Dá tempo ainda. Dia 8, se pá, dezembro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então 25 aqui, 26. Ah, moleque. Faltam 14, né? Ó, galera, entra pelo link aí. Vocês já vão ganhar aquele bônus de 10% no depósito, ó. Que nem eu aqui. Clique em receber bônus e já era. Vem aqui no maisinho e adiciona saldo como você preferir. Cartão, skin, boleto, piques, tudo. Aceita que tá skin aqui. A opção de piques fica aqui no G2A, ó. Só seleciona quando você quiser vir no checkout. Piques aqui, ó. Piques, tá ligado? O que você preferir. Aí, beleza. Depois de depositar, cai na hora o piques. Já testei. Abre caixa aqui, ó. Se diverte. Fechou? Aí, beleza. Vai lá e printe o formulário. Colocando a print do histórico de pagamento. Só pra comprovar que você fez o depósito, fechou? Estou ciente que vier a print repetida a estrutura na minha eliminação. É só dar um sim. E histórico de pagamento fica aqui, ó. Vem no perfil. Clica aqui no reloginho, ó. Pronto. Só tirar a print dessa tela e já era, fechou? Com o contrato de search link e link do perfil. E já era, galera. Tá bom? Sem dúvida aí. Assim que faz eu participar do sorteio. Questão da atualização? Mano, eu não gostava de Dust, então... Né? No mapa. A Alpe. Em outros jogos já tem 5 balas. Então, assim... É uma coisa que, na verdade, eu sempre estranhei no CS. Ter tanta bala assim. Nenhum outro jogo tem tanta bala de alfa, por favor. Ó, acertamos esse upgrade. Vamos tentar mais um. Vamos tentar mais um pra pegar o outro. Tocou feio que tinha sorteio da navagem que fizeram depois. É nóis, Pedro. Valeu, irmão. Muito obrigado pelo apoio, meu querido. Aqui eu já peguei mais uma, velho. Vambora. A rede do upgrade é o Felipeira. Esqueça tudo. Beleza, galera. Pegamos mais duas navajas. Já vamos solicitar elas aqui. A número 27 e 28 já, né? O bagulho tá máfia da navagem, pai. Vou capelar o site. Vamos abrir essa Lady Luck de 150? Sei lá. Vamos dar uma riscadinha. Ó, já chegou a navagem. A navagem já foi enviada. Vamos ver o que vem nessa de 150. Ai, Diego. Confia. Quer dizer, não sei se vale a pena que eu tô comemorando. Não vale, não. Bora, galera. Vou ficar mais uma vez. Você tem que tirar por cento. Acho que é a boa, hein? 66, na verdade. Vamos ver se ajustou. Ai. Ai. Meu Deus do céu. Quase. Quase, mas na hora já apitou e já chegou a outra navagem. Danada. Já chegou a outra baroneta. Ô, outra navagem. Já estamos com 28 facas, hein? Abre álcool de 5 doll e é o cassino. Aqui, ó. Bé, 5. Bora. Depois quero ver essa L Classic. Oxe, eu falei L Classic, não é L Classic. Nossa, mas aqui foi hip essa cassino. Ai, quase. Ai. Ai. Factor New. 8 doll isso aqui. Constou, hein? Vê um jeito aqui, ó. Que de repente dá, ó. Look. Que isso. Pensa aqui, ó. Mas é outra isso aqui, né? Ó, que golzinha. 6,90. Deixa eu ver o Discord aqui. Esse moleque. Mais uma dessa. Tá mais uma. Pitch of luck. Boa, Mori. Essa aí eu acho que eu tô legal. Ai, deu faquinha. Eita, pai. É ele. Mais uma dessa. O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? Juca, é nóis. Ó, o Juca chegou. Foi só o Juca chegar, hein? O Juca chegou, deu o follow. Já veio uma dessa na cara dele. Sério isso aqui, rapaz? 0,19% de chance. Eu tava insistindo nessa caixa aqui porque não tava vindo coisa muito boa, né? Aí, me vem logo a mais cara, pai. Que isso, galera? Isso aqui, mano. Que cagada é essa, mano? Que cagada é essa? Vamos ver se a gente dá sorte aqui no upgrade também, viu, rapaziada? Vamos colocar essas duas e tentar pegar a navalhazinha pra nós. E aí, sim, o Juca chegou. Sim, o Juca chegou cheio de nome aí. 19. Que ideia é essa, pai? Jogou muito nessa. Pelo menos deu certo aqui o upgrade. E a gente ganhou uma butterfly. Mano, que isso, véi? De 1.300. Vamos solicitar, vai, galera. Mais uma dessa. Mano, não tenho nem mais o que fazer, véi. Depois dessa aqui. Tá maluco, véi. Vamos abrir ela clássica. Essas caixas devem tão zica, tá, galera? Porque não tá ligado o evento da Copa. Essa aqui. Piece of luck? Demorou, Moiri. Ó, 5-7. Oxe, essa 5-7 é louca, tá? Oxe, que 5-7 é essa diferenciada, pai. Cadê essa? Aqui, achei. Só foi 40, não tá tanto mal. Piece of luck. Ah, essa aqui que foi Fire Serpent. É essa, então, que você tava falando, velho. Que o... Já sei lá o que ganhou o Fire Serpent. Beleza, chegou a navagem. Vamos aceitar isso aqui. Beleza? Mais uma pra nós.